Música Portanto meus amigos, uma continuação de uma boa noite e eu vou cantar então a garagem da visita Música Estamos em Dortmund, num evento que posso mesmo dizer mais esperado do ano com o Kim Barreiros, este evento que é organizado pelo rancho folclórico Santo Antônio Dortmund Mais à frente iremos então falar assim com o Kim Barreiros ele que é assim a grande estrela desta noite Antes irão estar em cima do palco o novo som de Cuxafen estivemos com eles na semana passada na cidade de Hagen no festival de folclórico organizado por este mesmo rancho folclórico de Hagen hoje, tal como já vos disse, iremos estar aqui em Dortmund fiquem connosco, vai ser uma grande festa, uma grande noite e olhem, aproveitem porque hoje é uma grande noite de festa e até já Música 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 E hoje encontramos aqui na cidade de Dortmund Aqui ao meu lado temos, quem não conhece, Kim Barreiros mas o seu nome verdadeiro é Joaquim de Magalhães Fernandes Barreiros Sim senhora, confirma Confirma sim senhor, mas quem não conhece este nome conhece sim, Kim Barreiros e basta olhar aqui quem está ao meu lado Kim Barreiros que está aqui connosco na cidade de Dortmund e desde já muito obrigado por estar aqui connosco e seja bem-vindo à Alemanha Ora, muito bem portanto, obrigado por teres vindo ter comigo antes de mais quero agradecer aqui a toda esta família do Clube Português aqui de Dortmund pela simpatia pelo convite para estar aqui e também ao empresário ao Veiga pelo contacto e por toda a simpatia que me está a dispensar portanto, estou feliz estou feliz na Alemanha E é a primeira vez que cá está ou já tem vindo cá mais várias vezes? Estou, meu querido amigo Para quem não sabe Portanto, a primeira vez que eu vim à Alemanha tocar foi nos anos 70 nos anos 70 já eu andava aqui por aí eu e a minha banda a fazer espetáculos para os portugueses anos 70, anos 80, anos 90 e ultimamente tenho tanto trabalho lá em Portugal que já quase nem dá para vir para o estrangeiro E continua a cozinhar o bacalhau ou não? Epá, agora é mais difícil agora cada vez mais sabes que a idade não perdoa e ainda vou cheirando o bacalhau É o chamado para ir Ora bem, ainda vou cheirando o bacalhau de vez em quando, de vez em quando Hoje, o que é que nos traz aqui de novo? de novidades é que temos para esta noite? Olha, músicas do Quim Barreiros vou cantar as clássicas aquelas que toda a gente sabe cantar comigo e meter uma ou duas novas no meio no meio das velhas meto umas novas Ou seja, há sempre lugar para as mais velhas, não é? Tem que haver as pessoas não dispensam aquelas cantigas porque eu sou conhecido Com certeza Quim Barreiros, muito obrigado por estar aqui esta noite connosco desejo-me uma boa continuação um ótimo espetáculo e até-me a próxima oportunidade Ora bem, portanto rapaziada aproveito que estamos perto um felicíssimo Natal para todos um bom ano para todos e muito obrigado a toda esta grande equipa aqui de Dortmund Muito obrigado Obrigado a todos e até já Guten Morgen Obrigado 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.